E Mariana teve show musical Dança e Cortejo na segunda edição do projeto Noites e Cicenses. O evento foi realizado pelo Circo Volando. Na Praça Gromes Freire, o cantor marianense Clérison Araújo, acompanhado de violão e bateria, animou o público. O repertório, pop rock, MBB, sertanejo e axé. A Praça da Sé ficou lotada. As pessoas assistiram uma partida de futebol bem divertida, com palhaços de perna de pau. A próxima edição do Noites e Cicenses será no dia 14 de julho.